O vigia de um hospital denunciou uma mulher por injúria racial. E o que acontece é que a gente tem gravações que mostram quando a filha de um paciente empurra e dá um tapa nesse funcionário. A Renata Igrejas, direto do Rio de Janeiro, tem os detalhes pra gente. Oi Renata, bom dia. Oi Felipe, muito bom dia pra você. Bom dia todo mundo ligado aqui com a gente no primeiro impacto dessa terça-feira. Mais um caso absurdo de racismo. As imagens, Felipe, são estarrecedoras. Vamos explicar o que aconteceu? O Otoniel da Silva Lopes, ele tem 42 anos, ele trabalha como vigia no Hospital Casa São Bernardo. É uma unidade particular que fica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. E aí ele estava trabalhando na madrugada do dia 3 para o dia 4, né, anteontem pra ontem então, quando Ana Cláudia Arantes Cardoso chegou à unidade. Ela estava de carro, acompanhando a mãe, tá, a mãe dela que seria atendida na unidade. Só que a Ana Cláudia, ela resolveu deixar o carro no local proibido, justamente no local por onde passam as ambulâncias, onde entram e saem as ambulâncias. O Otoniel chegou até a Ana Cláudia e pediu, senhora, por favor, retire o carro, é local proibido. O que que ela fez? Ela arrancou com o carro, Felipe, jogou o carro em cima do vigia. Ela também chegou a atropelar alguns cones ali, depois ela saiu do carro, entrou na unidade, completamente fora de controle, alterada e partiu pra cima do Otoniel. A gente vê nessas imagens aí, acusando o vigia, o Otoniel, de ter roubado o celular dela e o cordão de ouro. E ela começa, aos berros, a dizer palavras racistas. No meio do hospital, a gente vê que tem pessoas ali, com crianças, inclusive, funcionários, pacientes, acompanhantes. Resultado, ela parte pra cima do vigia que, em momento algum, encosta nela. Ele tenta fazer como se fosse uma barreira pra que ela não invadisse o hospital. Ela parecia fora de controle. E aí, ela chega a dar um tapa no rosto do Otoniel. Esse caso, então, foi parar na delegacia da Barra da Tijuca. O Otoniel registrou um boletim de ocorrência. E a Ana Cláudia Arantes Cardoso foi presa em flagrante, por enquanto, pelo crime de injúria racial. Mas a gente tá tentando apurar que, desde cedo, com o delegado responsável ali da delegacia da Barra da Tijuca, que outros crimes também podem ser colocados aí na conta dela, né? Por exemplo, o desacato e até mesmo a calúnia, né? Porque ela teria acusado o vigia de ter roubado as pertences dela a mais um caso absurdo de racismo aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente. Felipe, eu volto com você.